Os burreguinhos bem novinhos, gente, que lindo Bora comprar, bora Bora comprar um casal, olha aquele ali, olha aquele cinzinho ali, olha o da cachorra, olha Tu já viu aqui pra essa cachorra ali? Não é esse daí não, aquele ali, olha Tô vendo Tô nascendo demais, né? Cada um tem um, hein, chefe? São 21, 20 carneiros dobrados, né? 40, né? Hum? Nossa, que negócio Eu tinha coragem de criar um carneiro, não Agora um filho eu tinha coragem de criar carneiro, cara Eu já vi tanta gente parar e ir ao hospital por causa de criar carneiro Tudo gordo, né? Tem muito capim, né? Agora, né? Tanto engordo, né, cara? Só comida, né? Que faz caldo, né? Aí, ó, se as ovelhas quiser marcar, tá vendo? A orelha tem uns cortes, né? Aí, ó, se as ovelhas quiser marcar, tá vendo? A orelha tem uns cortes, né? Tá vendo? A orelha tem uns cortes, né? Se eu comprar mil, eu marco aquele refurador de couro Tá? Só um, tipo um brinco, ficava redondo na orelha Redondo de couro Aí, ó, que dá namorar demais, né? Todo mundo vê, né? Que o prejuízo é que arrumou, né? Nossa, besteira Também o benefício é que é tudo Ei, lá, dê, lá, dê Por isso que a Bíblia fala, né? Que o pastor, a orelha, que essa vai ser o seu pastor, né? Ele só dá um grito, né? Ó, vai tudinho, ó Aqui não é do rebanho, não vai, não, né? Então, o negócio desse é muito lindo, não faz as ideias Morar aqui é tipo um paraíso, né? Assim, né? A vista, né? Não pode construir nada aí na frente, né? Que é a lagoa, né? Que é lindo demais, morar no deserto, né? Tô tudo pra dentro E a lagoa tá cheia O cara tá lá esperando nós, quer mais um daqueles? Há tempo Tem que fazer, não? Tem, minha filha Parece que não Ok Mãe, não é sábado? É o jeito da mistura de sábado Mãe, não é sábado? Obrigado.